Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar atacante que já foi anunciado oficialmente como novo reforço do Havaí Estamos falando de Felipe Saraiva, 23 anos de idade, que jogou pela Inter de Limeira no Paulistão dessa temporada E chega para ser mais um atleta do Havaí No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapas de movimentação histórico na carreira e claro, vou dar a minha opinião sobre a última contratação do Havaí para a temporada 2021 Mas antes, preciso te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp Posso contar? Com a moral de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a Bet Nacional, casa de apostas da FBTV Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Tudo via Pix, sem enrolação E o melhor de tudo galera, com o link que está aqui na descrição desse vídeo com o nosso cupom que está na tela E também está na descrição, você dobra instantaneamente o seu primeiro depósito em até R$200,00 convertidos em bônus É muito fácil, basta se cadastrar com o nosso cupom, fazer o primeiro depósito e solicitar o bônus lá no chat da Bet Nacional É tudo instantâneo, vale muito a pena se eu fosse você Não perdi a essa, beleza? Agora sim, ufa, respira, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá pessoal, números de Felipe Saraiva na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 23 anos de idade, 1,72m e atuou pela Inter de Limeira na temporada 2021 Todos esses jogos referentes ao Paulistão da primeira divisão nessa temporada Vamos lá 13 partidas para o Felipe Saraiva nessa temporada Seis deles como titular, nenhum gol marcado, uma assistência, uma pré-assistência Sete passes para a finalização Dez arremates com 70%, ou seja, sete deles acertando o alvo adversário Desperdiçou a posse de bola 67 vezes, uma média de 9,6 a cada 90 minutos Normalmente o pessoal do ataque fica por aí mesmo, nove, dez perdas na posse de bola a cada 90 minutos Sofreu 23 faltas, tomou dois cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Felipe Saraiva nessa temporada de 2021 Bem galera, vendo? Esse quadrinho a gente percebe que o Felipe Saraiva pouco jogou na temporada Apenas 13 partidas em todo o ano de 2021 E todos eles aconteceram lá no longínquo campeonato paulista Ele não conseguiu nem sequer ser titular absoluto da Inter de Limeira Mais da metade dos jogos que fez nessa temporada ele veio do banco de reservas Então não chega com a confiança lá em cima, não vinha performando em alto nível E também não chega com muito ritmo de jogo Ele não disputa uma partida de primeiro escalão do futebol brasileiro Uma partida profissional mesmo, de primeira linha Aqui do nosso futebol, desde o término do Paulistão Então também vai ter que readquirir forma física competitiva pelo Havaí Beleza? A nível de posicionamento Dentro de campo O atleta é atacante Já viu, joga para a direita, joga para a esquerda Centralizado, falso 9 Por onde pode atuar Felipe Saraiva na tela Para a gente ver O quadrozinho com os mapas de movimentação do Felipe Nas últimas duas temporadas Isso fica bem fácil, né? Para só te bater o olho Nesse quadrinho E interpretar rapidamente Qual é a posição que o jogador gosta de jogar Pelo ataque Pelos lados do campo Mostrou Na temporada 2020 Que ele pode jogar bastante pelo lado esquerdo Ele é destro Então Fez aquela função jogando com o pé invertido Recebe aberto Pelo flanco esquerdo Traz para dentro Para buscar a finalização Já em 2021 O mapa está um pouco apagado Ele não jogou muitas partidas Na temporada Mas se você der um zoom aí Para observar com baixa intenção Percebe que o lado esquerdo também está ocupado Mas o lado direito Ele acabou jogando um pouquinho mais Do que pelo lado esquerdo Está um pouco mais aquecido O flanco direito Do ataque Então mostra para a gente Que ele pode jogar tanto pelo lado esquerdo Quanto pelo lado direito Do ataque Beleza? Show de bola Temporada 2021 Demos aquele check Vimos tudo sobre o atleta Mas e nas temporadas passadas Por onde ele atuou Jogou Série A Série B Série C Do campeonato brasileiro Como foi o seu rendimento? Resposta na tela Para a gente Conferir com um pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Felipe Saraiva Como atleta profissional Vamos lá Ano de 2018 Uma das primeiras temporadas Do atleta Como profissional Bem novinho ainda Com 19 anos de idade Defendendo a Ponte Preta 35 jogos Para o Felipe Nessa temporada 21 deles Como titular 4 gols marcados E nenhuma Assistência Vem a temporada seguinte 2019 Ele é emprestado Para o Botafogo De Ribeirão Preta Faz 29 jogos 19 como titular Nenhum gol marcado E duas assistências Temporada De 2020 Mais um ano Jogando por uma equipe Que estava na Série B Do campeonato brasileiro Ele volta Para a Ponte Preta Disputa O início Da temporada Depois ele vai para o Maringá Onde ele joga A segunda divisão Do campeonato paranaense Somando As duas equipes 15 partidas 12 como titular 2 gols marcados Nenhuma assistência Isso aí vem a temporada atual Pela Inter de Nimeira Já vimos os números Não preciso Ler novamente Bem galera Voltando para mim Reta final Do nosso vídeo O que eu acho demais É essa contratação A chegada De Felipe Saraiva Para o Havaí Bem galera Eu acho que assim Interessante O Havaí está buscando Uma peça Para os lados do campo Um jogador mais jovem Para dar um contraste Com a grande quantidade De veteranos Que tem no elenco do Havaí Mas Não é porque o jogador É jovem Pode evoluir Pode melhorar Que a gente vai aprovar Qualquer contratação A gente vê o histórico Do Felipe Saraiva Ele nem um pouco Empolgante Não tem muitas credenciais Que sirvam para ele chegar E jogar Pela Havaí Que é uma equipe Que está brigando Firme pelo acesso Para a Série A Do Campeonato Brasileiro Ele surge na Pontes Preto Uma equipe que jogou Série A Série B Enquanto ele esteve lá Não consegue Se firmar Vai para o Botafogo De Ribeirão Preto Série B Do Brasileirão Também não consegue jogar Em alto nível Ano passado Ele não serve Para a Pontes Preto Que estava na Série B E não conseguiu subir Para a Série A emprestada Para uma equipe da segunda divisão Do Paraná E também não consegue Ter um grande rendimento Então mesmo que ele possa evoluir Ainda com 23 anos de idade Nada Nos leva àquilo Que nessa temporada Ainda mais chegando Com pouco ritmo de jogo Ele vai conseguir ajudar O Havaí A subir Para a primeira divisão Então claro Que é um atleta jovem Pode ainda se reencontrar Na carreira Mas nesse primeiro momento Desaprovo Não gostei Dessa contratação Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor Se gostou Dessa contratação Se você já acompanhou Um atleta performando Jogando Em alguma entrequipe Se você está conhecendo hoje A FBTV Se você vai se inscrever Deixar o like E compartilhar com a galera Quem já conhece O nosso trabalho Deixou o likezão Comenta aí também Que a gente vai interagindo Eu deixo um like No comentário de vocês Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre A descrição do vídeo Conhece as nossas redes sociais Planos de membros Da FBTV E dobra o seu primeiro depósito Na Bet Nacional Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito Que vocês tenham gostado E não esqueça De ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! O Profeta Chegou O Profeta Chegou E a maior cotação do Brasil Profetizou Ganhou Sacou Bet Nacional Aqui tá jogo Tchau E aí E aí Obrigado.